Música Salve galera em Naruto, tranquilo com o grilo? Aqui quem fala é o Mad Max E hoje, a gente está na conta de um caixa safado sem vergonha Que não tem mais o que fazer, vai caixar em todos os jogos Música Cinco minutos, tem uma corna, tem um caixa, tem um caixa, tem um caixa Tá, vai dar uma facada aqui, né, mano Olha aí, que bandida, cara Olha aí, que bandida, cara Olha aí, que bandida, cara 15k, não, contra o cara do caixa, mano Meu Deus, cara Também ficaram em 17k, mano, um deles convenhamos, né, mas Ele tem um apoio Ele falou que podia fazer saca e que ele era solada Então só bora, vai de bem Vai de bem, vai de bem, vai de bem, vai de bem, vai de bem Então bora Eu vou levantando mais cedo aqui pra dar aquela sapeada na conta, né, mano Mas pelo visto, não vai ser necessário Vou mandar um salve aqui pra guilda Hunter Afkonoha Pra galera aqui, mano Esse safado é líder dessa guild Que acha safado, sem vergonha Maior exemplo pros discípulos dele aí Pros integrantes da guilda Cara, olha esse top 10, mano Tudo de medalhinha E ele é top 4 do servidor, mano Ainda não chegou a fusão, né, tem uns dois meses Servidor aqui, mais ou menos Por aí, né O cara tem simplesmente 83k Level 70 Agora vamos ver de onde que tira essa força, né Aqui eu já dei uma sapeada no seu primeiro move A galera aqui que eu dou pra vocês A dica é sempre estacar Ele fez uma coisa que é boa e ao mesmo tempo ruim E eu vou explicar o porquê que é boa e ruim Ele upou o primeiro move full 8 Tá perfeito, mano, isso aqui Só que você fez uma cagada muito bonita Você deixou ali Amuleto Não, amuleto não Polimento azul, cara Você tem polimento pra passar porra aqui? Por que você não colocou pra mim? Um polimento roxo, mano Deixou um polimento roxo aqui nessa bodega E vai, mano Seja feliz Você tá ganhando Perdendo a tributa aqui Perdendo o primeiro ataque Você tem 987 de primeiro ataque E 9817, né De primeiro ataque E no oposto da porra aqui, cara Como assim? Como assim, cara? Como assim? Entendeu? Outra coisa É descoberta de polimento Eu sei que ela dá porcentagem Ela dá uma pequena porcentagem Em cima do seu polimento, cara Não estão nem em cima do seu refino É em cima do seu polimento Então você tá ganhando 148 de primeiro ataque Mais 47% de em cima disso aqui Entendeu? Então você tá perdendo atributos Você colocou 3, mano Um em cada equipamento Por que não colocou tudo em um equipamento só? Entendeu? Então É É isso aí, mano Acaba pra você escolher um equipamento Com polimento roxo ou dourado Né? E eu par As pílulas de descoberta nele Depois você passa pra outro Por que o máximo dessa pílula aqui É 20% De De Descoberta, entendeu? 20% a mais só O máximo Então são 20 pílulas Então escolhe um E foca nele E Polimento dourado, mano Esquece essa pôr de primeiro polimento azul aqui Muda essa pôr aqui Que você tá perdendo atributos, mano Na moralzinha Polimento verde Primeiro móvel Sacanagem Sacanagem mesmo Beleza É Que mais? Os outros movimentos da full 5 Então o servidor tem aqui Dois meses, mais ou menos Né? Primeiro móvel tá reflito aqui O polimento Polimento não O refino tá nível 5 em alguns O nível 4 do outro Então é o que dá pra fazer, né, mano? Em dois meses de servidor Mais ou menos isso aí Tá bom As pílulas estão nível 5 Que nos outros movimentos também Magatama tá cagada Porque Tipo, é um sistema que Se pode focar por último Né? Ele, no caso Combo pull level Então ele priorizou E tem um castzinho ali também na conta, né? Ele priorizou Os sistemas mais fodãos do jogo Que é a ajuda ninja Então ele colocou ali Os basicão No talo No que deu E aqui Ajuda ninja Sete cartinhas de ajuda Tá de Tá de bom tamanho Pra menos de dois meses Né? Eu acho que você poderia economizar É, ter Ter mais cartinhas, né? Mas Enfim Você colocou Preferiu colocar sete E tu full no talo aqui, ó No nível 6 Agora Acau pra ti Eu não deixaria no nível 5 Deixaria no nível 6 Deixaria no nível 5 No máximo Mas já colocou duas no nível 6, né? Então Deixa eu deixar dito que tá mesmo Três na verdade, né? Três no nível 6 O que você gastou aqui Você poderia ter pego Em colocando no nível 6 Você poderia ter pego aqui Por exemplo Mais umas duas cartinhas E te deixando no nível 3 Então você ia aumentar Um monte de seus atributos Secundários aqui, mano Na moral Então agora Acau é Você vai liberar a bandeira Não vai upar tantas bandeiras Entendeu? Se você tem um castzinho Mais leve Tem condição de colocar aí Um cartão mensal Junte seus 20k de cupom Pega três bandeiras E upa elas nível 3 Beleza? Nível 3 Nível 4 No máximo E aí economiza de novo Pra próximas bandeiras Essa é a cara Continua aqui Nas bandeiras, mano E pra geral também Liberar todas as bandeiras Vale muito mais a pena Do que juntar Uma bandeira E colocar no nível 9 Você economiza muita coisa, mano Entendeu? Uma bandeira no nível 9 Vale a pena Colocar todas as bandeiras Nível 3 Depois você fica só na poção Aí o foco é liberar Todas as bandeiras Depois focar Somente nas poções Então a cau A cau de geral Assim Pra ajuda ninja É a seguinte Bora lá Primeira coisa É ir atrás De uma ajuda ninja 120% Para o seu primeiro move Então aqui ele fez bem Eu tive que mudar aqui Porque tava Apesar de ter Cartinhas de 120% Ela não estava upada Então eu troquei E te deu um atributo Bem bacana Te deu dano crítico Ataque crítico Não mudou o primeiro ataque Porque existem level Que liberam o primeiro ataque Então eu acho que Não tá upado Aqui ó As últimas cartinhas Aqui não tá bem upado Mas o que dano crítico E ataque crítico Mudou bastante coisa Beleza? Então você vai upar Aqui as suas cartinhas Aqui pro nível 5 E vocês Nível 7 Você vai upar paralelo Aqui pro nível 5 Depois vai pro segundo Já tá no nível 3 Então coloca mais dois Nível 4 aqui Nível 4 aqui Nível 4 aqui Depois foca só No primeiro movimento Até o nível 9 Beleza? Aí ok Como você que não tá atrás De esoterica de ajuda Então tá fazendo certo aqui ó Colocando 4 cartas de 120% E upando ela aos poucos Esse é o correto Beleza? Aqui você upa paralelo Porque não é tão caro Eu acho que isso aqui Não sei que eu tô usando um mês Um mês e meio Dá pra colocar pelo menos De full 5 aqui nos outros movimentos E dá pra deixar full 7 no primeiro Aí depois você coloca só O primeiro move Upar nível 3 Deixar paralelo aqui Com a diferença pequena No primeiro move É a mesma coisa das pedras Mano Upar pedras no nível 10 E deixar as outras cagadas no nível 1 É troll dos troll Então é mais ou menos Esse esqueminha aqui Da questão das cartinhas de ajuda Beleza? Então Próximo Um monte meu boca Eu vi aqui também Que tá nível 9 No controle E no treino Mas a cata do sapo Tá nível 10 WTF? Não que esteja errado Tá ligado? Mas eu só achei estranho Você ter essa parte aqui A última parte Mas bem upada As outras duas Que dá no grátis E você não ter No nível 10 Tá ligado? Não tá igual Então Mas não tá ruim não Entendeu? Só tá barato ainda Dá pra ser upar Bem mais coisas aqui Acho que fica caro Lá pelo nível 12 Mano No nível 12 fica caro mesmo Então fica assim Tipo 100 120 Pra upar um Bagulhinho nesse aqui Então enquanto tá barato Vai atrás de tudo aqui logo Mano Tá baratinho ainda Você consegue isso aqui Fácil fácil Fica achando E no No armazém Mas é aquela cal Primeiramente Você pega a chave Mano Chave Você zera a chave Depois você vai atrás Do monte meu boca O que mais? O Portos internos É uma coisa que É devalorizado Não que seja devalorizado Mas é que a galera Não sabe mexer Então E também No começo de sérvia Não tem muita coisa Que mexer Porque gasta muito rios Cara Como você já opou 70 Isso aqui já tá De bom tamanho pra você O que eu vi aqui Tá roxinho Azul aqui Porque gasta muito rio Mas quando você tiver Um riozinho bacana Tenta deixar O primeiro move Dourado Que é difícil de vir Então isso aqui É uma coisa De segundo plano Mas do jeito que tá aqui Tá bom Você conseguiu já O chakra rápido Que é interessante Daí o 170 De primeiro ataque Tá excelente O resto tá meu flop Mas você vai atrás Isso aqui depois Cadê aqui mais? Uma coisa que eu achei Zoado aqui na sua conta É o do artefato Mano O artefato aqui Tá meio trova Você colocou o artefato Lá no máximo Que isso? Que porra é essa? Tá cagado pra caralho Não Você trolou Que sabe daqui Nesse artefato Mano Você economizou Você gastou muito Rio pra colocar no máximo Aí você é 100 Tá ok Beleza Mas pra que? Se daqui a pouco Você vai ter que reciclar Pra colocar no artefato Na corda S Mano Então upava isso aqui No máximo Nível 20 Tá ligado Dá Se dá força Beleza Ok Mas Não que adianta você Gastar no negócio aqui Depois ter que reciclar E gastar o Ryoto Entendeu? Então os seus jogos Poderia ter upado Por exemplo O Outro sistema lá O portas internas O que você ganha de atributo Aqui Você poderia ter colocado No portas internas Mano Entendeu? É o que eu tô te falando Eu acho Eu acho Se eu colocar aqui Uma coisa no máximo Aqui né Mas o máximo Isso aqui é nível 8 8 não Eu não lembro Eu acho que era nível 10 Nível 12 Sei lá O máximo Isso daqui Então você vai Gastar um monte de pedra Um monte de essência Pra depois Ter que reciclar E colocar no primeiro móvel Não achei troll Achei troll mesmo Se eu atraso de força Beleza Consegui uma forcinha legal Mas O seu stack Foi lá pra baixo Você poderia ter tipo 12k de primeiro ataque Colocando aqui No seu primeiro móvel Seu primeiro Estaria estalando Aqui Teria bem menos Que isso aqui 9k de 700 817 Ela poderia ter passado A marca de 10 Deus te abençoe Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal